Graças a Deus que ninguém viu, hein amor? Vai ligeiro, vamos, 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 até que alguém veja. Menino, eu não acredito que aquela bicha vive dentro da igreja e tá ali traindo o marido. Vou pegar ela no flagra agora, pra ela saber que eu vi, que eu tô sabendo. E aí amiga, você gostou de namorar dentro do mato? Mulher, e onde foi que tu viu isso? Eu vi tudo, viu? Mulher, meu Deus do céu, não diz nada pra meu marido não, por favor. Eu vou acabar com minha reputação aqui na cidade. Engraçado, né? De santinha você não tem nada, eu vivo dentro da igreja e sendo biata, mas tá aprontando dentro do mato, né engraçadinha? Meu Deus, mulher, não diz nada não. Por favor, eu te dou tudo que tu quiser, mas não diz não pra meu marido nem pro povo. Ai meu Deus do céu. E aí pessoal, o que vocês acham? Eu denuncio ela pro marido dela ou eu guardo esse segredo? Deixa aí nos comentários.